A deficiência psicossocial e aí o ingresso no mercado de trabalho é o nosso assunto no programa de hoje. Nós estamos recebendo a terapeuta ocupacional da equipe do Geração Poa Carmen Passos Ferreira e o serígrafo e participante dessas oficinas, o Rafael Lisboa Terriano. A Mariana Baile está aqui acompanhando com a gente, encaminhando essa entrevista de hoje. Mas antes da gente voltar ao nosso bate-papo aqui, nós vamos poder acompanhar um pouco as pessoas que fazem, que participam das oficinas. Vamos ouvir um pouco o depoimento destas pessoas para que falem sobre o seu trabalho. Se você trabalha assim, você se sente útil entre os participantes, né? Quer dizer, eu faço o caixa ali e a gente vê as outras pessoas que elas conseguem se incentivar, se enganhando, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Aqui tem bastante atividades, onde a gente passa fazendo, inclusive, questão de terapia. É muito bom. Muito movimento, mais fraternidade, mais distração. E você que está nos assistindo, você pode participar aqui do programa através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TV é sempre muito bem-vindo. Com certeza, curto a nossa página, é muito importante. Pode, inclusive, dar sugestões para o nosso programa. Tá certo. Olha só, o espaço é bem grande, esse espaço de vocês lá, né? Onde é que fica esse espaço? Como é que são feitas as atividades? Fica no bairro Rio Branco, né? Na Mariante número 500, na perimetral ali, quem vai para o Parcão e quem vem do Parcão ao centro, né? Quantas oficinas acontecem lá, Carmen? Além da serigrafia, existem outras? Existem outras oficinas, assim. O espaço parece grande, o espaço é bastante acolhedor. Eu achei bem amplo. É bastante acolhedor. Hoje a gente tem oficinas de papel reciclado, oficinas de serigrafia, costura, né? E ainda temos um grupo de autogestão, que são as pessoas que trabalham já com mais autonomia, que é o Gera Biju, de bijuteria, né? E alguns grupos, assim, que são atividades mais expressivas, né? A expressão e arte, os oficineiros e poetas e também a hora do esporte também, né? Vocês estão atingindo aí um grupo bem amplo. Quantas pessoas participam? Como é que essas pessoas chegam até vocês? As pessoas chegam até nós encaminhadas pela rede de saúde, né? É importante ressaltar que a geração PUA faz parte da rede de atenção psicossocial da cidade de Porto Alegre, né? Então, todos os serviços podem nos encaminhar, né? E aí nós temos, então, a questão da economia solidária, que participa desses grupos hoje. Acho que são em torno de umas 60 a 70 pessoas, né? E as turmas do capacitar que a gente segue acompanhando, a gente está formando agora a sétima turma. São turmas com, em média, de 10 a 15 pessoas, né? E a grande maioria dessas pessoas do capacitar já inseridas no trabalho ou em processo de formação ainda, né? Então, é um público bem grande. E o que cada pessoa tem seu tempo? Como é que... O que é esse tempo de capacitação, assim? O que que demora? O... Nas oficinas da geração, acho que o Rafael falou muito bem, assim, é um saber compartilhado, né? As pessoas vão... O Rafael já está há bastante tempo, mas outras pessoas chegam, vão aprendendo com o que já sabem. Então, é um compartilhamento do saber, né? Então, não tem um tempo de aprendizagem, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? Rafael, inclusive, está mais de 10 anos lá, né? Então... É, mais de 10 anos. Consegue acompanhar a evolução. Eu tirei o curso lá e, dali do curso, eu comecei a trabalhar com os meus colegas, que também tiraram o curso junto comigo. Só que eu me qualifiquei um pouco, qualifiquei um pouco mais. Aí eu pude aprender mais, assim. Aí eu transmiti mais também, né? Uma outra coisa também que é muito importante é que não tem chefe, não tem... Não tem professor, todo mundo é igual. Todo mundo tem que aprender tudo igual. Só que um se aprende mais rápido, o outro se aprende mais lento. Mas trabalhando que a gente vê quem está capacitado a passar o conhecimento para o outro ou não. E esse trabalho encomendado, esses trabalhos vocês têm... Como é que faz na comercialização dele? É, por encomenda e também, às vezes, a gente produz um produto novo, como nós temos um produto de fabricação de uma agenda anual. Vamos para o décimo ano, esse ano, de agenda, né? De fabricação de agenda. Mas temos os bloquinhos, temos os bloquinhos de anotações, né? Temos camisetas, bardanas, temos sacolas. Temos uma série de produtos que nós mesmos produzimos. Tem um bom espaço para a criação, né? É, para a criação. E o bom é que todo mundo pega junto, né? Tem o trabalho coletivo também, de todas as oficinas junto. Cada uma enriquece o produto do outro. Nós temos parceria com o papel reciclado, né? Eles produzem a folha, nós imprimimos a cirrografia e eles fazem a encadenação. Eles produzem a folha lá mesmo, né? Folha de bananeira, folha de bambu, folha de papel reciclado, né? Existe essa preocupação com o meio ambiente também. Também a preocupação com a ecologia, né? Qual é o retorno que vocês têm, em média, assim, as pessoas que estão... Não sei se o Rafael, se essa é a Carmen. O teu retorno financeiro, tu tem algum ganho? Ou tu recebe por algum tipo de apresentadoria? Não, a gente faz o seguinte, a gente recebe por cotas. Cada presença é uma cota. A gente pega a presença do mês, por exemplo, e soma. E dali, a cada presença, a gente divide pelo número de presenças, né? Cada presença é uma cota. Cada um que participou da oficina, digamos, participou dez vezes, tem dez cotas. O que é importante é que não é pela produção, mas pela participação, né? E é sazonal, tem meses que dá mais, que são meses que tem maior comercialização, né? Tem meses que são meses mais de baixa, né? Mas o Rafael falou de um projeto que eu acho que é bem interessante, que a geração faz todo ano, que é o décimo ano, talvez seja o último, né? Por quê? É simbólico, porque é um projeto que produz agendas, né? Sim, das agendas. E hoje em dia, né, as pessoas não estão mais usando muitas agendas, né? Como não? Estão usando mais o celular e coisas... Então, a comercialização não tem sido tão interessante como era nos primeiros anos, né? Mas o interessante desse projeto, que ele é o coletivo do coletivo, né? Então, todos os grupos é que produzem a sua parte e decidem coletivamente que cara que vai ter tal agenda. E sempre uma preocupação, isso que tu perguntou, Mariana, com a questão da sustentabilidade, né? Então, a gente usa muito resíduo têxtil, né? Papel reciclado e o resíduo têxtil vai para a costura, também vai para a serigrafia, né? Então, acho que isso também está dentro dos preceitos da economia solidária e faz o diferencial, né? Carme, rapidinho, só para a gente encerrar, porque eu já estou pedindo aqui para encerrar, mas assim, ó. Pessoas que ficaram entusiasmadas, que ficaram assim, porque é importante a ocupação desse tempo, o Rafael está mostrando muito bem, né? E a socialização, como devem proceder? Podem nos procurar, né? Podem telefonar para a geração 3321-1976. Já vai estar na nossa página do Facebook daqui a pouquinho. Tá, ou entrar em contato pelo e-mail, é geracalpoa, arroba, sms.prefpoa.com.br. Certo. Serão bem acolhidos. Com certeza, né? E uma coisa, acho que é importante, assim, né? Sei que o nosso tempo está, mas eu acho que é pensar que o que a gente está trabalhando é com a garantia do direito, né? Que eu acho que é a garantia do direito ao trabalho para a pessoa que dele quer fazer parte, né? Obrigada, muito. Muito importante esse trabalho, parabéns. Obrigada. Muito obrigada, então, pela presença de vocês hoje aqui, pelo trabalho que estão fazendo, né, Mariana? Com certeza. Nos despedimos. Muito obrigada também, parabéns. Nos despedimos agora no programa de hoje. Vamos sempre acompanhando o trabalho de vocês. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada. E o Cidadania fica por aqui. Nós vamos deixar vocês com um poema interpretado por uma das alunas desse projeto. Nós agradecemos a sua companhia e uma boa noite. Uma boa noite, até amanhã. Vem sambar. Se você quer me conhecer, vem sambar comigo. Vou te levar aonde o som influencia o corpo e faz mover a alma. Aonde a alegria invade o coração e a muitos faz florar de emoção. Se você sambar comigo, a paixão pode nascer. Mas a paixão é daqueles que, desprevenidos, acabam por sofrer. Se você quer sambar comigo, não deixe passar tanto tempo. O carnaval vai chegar e é tempo de preparar as fantasias. Se você quer me conhecer, vem sambar comigo, não deixe passar tanto tempo.